Pô, ele fica sabendo qual que é a corrida e ele automaticamente corre pra gente também. Tive uma ideia, tive uma ideia. Se a gente for perder, ele aciona a polícia, prende os cara e a gente sai em liberdade e não precisa pagar nada pra ninguém, tá ligado? Porra, é que você... E na hora que os cara for solto, pô. Eu fico indignado na hora que você pensa igual a mura, velho. Eu que penso igual a mura. O cara vai ser preso 60 meses. Depois ele vem comendo o nosso cu, porra. Mano, você tem que... Mano, é que é aí que tá, mano. Desculpa, Lavrão. Mano, tem que viver o presente, cuzão. Viver o presente, velho. 60 meses é daqui a pouco, pô. O cara vai preso ali e volta 5 minutos cheio de arma na mão, puto. Tá bom, vamos lá. A gente falou vários nomes, a gente precisa escolher. A gente não tem tempo não, velho.